Nesta aula, vamos conhecer os principais comandos para controle de navegação nas viewports do Max, visando facilitar a manipulação dos objetos. Para facilitar a compreensão da aula, abra o arquivo navegarepreciso.max e vamos começar. Os controles padrão para navegação nas viewports do 3DS Max podem ser encontrados no canto inferior direito. Vamos começar com o comando Zoom, que aproxima ou afasta os elementos do ponto de vista do observador. Este comando pode ser facilmente executado através do botão de rolagem do mouse, conhecido como Scroll. Ao redor deste comando, temos mais dois com funções semelhantes, o ZoomNall e o ViewDoveView. O ZoomNall aplica a mesma taxa de zoom em todas as viewports e é comumente aplicado quando aproximamos bastante o objeto. Já o comando Field of View, aproxima ou afasta o objeto, porém, ele efetua uma distorção conforme o ponto de visão. Como vimos, a malha apresentou uma distorção somente na viewport onde o comando foi aplicado, enquanto as demais não sofreram alteração. O comando Pan permite o reposicionamento da viewport ativa e é usado exaustivamente durante todos os processos do projeto 3D. Por isso, ele pode ser acionado facilmente, clicando e arrastando o botão do meio do mouse. Observe. Já o comando Orbit rotaciona a visualização da cena. Ao acioná-lo, temos um círculo com quatro quadrados, os quais permitem definir a precisão na aplicação do comando. Note que rotacionamos a vista na vertical, horizontal e também de forma aleatória, buscando encontrar o melhor ponto de vista. Temos também o Zoom Extends, que ajusta a cena, deixando todos os objetos visíveis na viewport. Podemos utilizar o Zoom Extends de quatro formas, somente para a viewport ativa, em todas as viewports, somente para o objeto selecionado e somente para o objeto selecionado em todas as viewports. Para acessar as opções de Zoom Extends, para objetos selecionados, devemos clicar sobre o comando e manter o clique por alguns segundos, que surgirá um menu com estas opções. Além dos comandos de controle de navegação das viewports, podemos utilizar o ViewCube para visualizar o objeto. Vejamos então seu funcionamento. O recurso ViewCube foi implantado na versão 2009 do 3ds Max e suas funções otimizam a funcionalidade do comando Orbit que vimos há pouco. Veja que sua funcionalidade é bem intuitiva, ou seja, basta clicarmos no nome da vista mostrado nas faces do cubo e ele direcionará à vista desejada. Podemos também clicar nos vértices do cubo para gerar vistas isométricas do projeto. Se desejarmos voltar à visualização inicial do projeto, basta clicarmos em Home, representado por uma casinha no lado esquerdo do cubo. Parabéns! Você aprendeu os principais comandos de navegação nas viewports do Max. Estes controles permitirão selecionar os elementos visíveis do projeto de forma mais rápida e prática. E aí E aí Obrigado.